A pacata cidade de Natal, capital de todos os portuguares, está hoje transformada em teatro de uma verdadeira guerra santa, a cruzada contra o analfabetismo. De pé no chão também se aprende a ler. Eis o lema que pelos quatro cantos da cidade vão pregando as autoridades, empenhadas de corpo e alma em abrir uma frente pioneira do programa de emergência do Ministério da Educação. Para 4 milhões de crianças brasileiras, de 7 a 12 anos, não existem escolas. Enquanto se espera que surjam estas escolas, decidiram os responsáveis pelo programa inaugurar em Natal uma experiência diferente. Em cada pedaço de pavela, em cada canto de praia, os voluntários dessa cruzada vão hoje plantando acampamentos da escola. Sem uniforme, sem sapato e sem chinela, os pequenos pães vão ser conquistados por esses agentes revolucionários do ensino que desejam mostrar ao Brasil inteiro que, de pé no chão, também se aprende a ler. Estão depressa! Nesta pavela miserável do Nordeste, o círculo vicioso pobreza-analfabetismo está definitivamente rompido. O importante é que estas crianças aprendam a ler, a escrever e a contar agora, enquanto esperam que se construam escolas. Todos acodem ao toque de reunir, mesmo se sentem e chegam atrasados. E para aqueles que andam de pé no chão, vão se erguendo em toda parte galpões escola. Multiplicam-se as equipes de professores voluntários que recebem, por recompensa, a modesta indenização de dois mil cruzeiros mensais. Revesam-se os turnos e a palavra de ordem fica sendo o rendimento do máximo. Mas, o objetivo essencial será atingido. Sob esses tetos de palha de coqueiro, uma geração de brasileiros vai despertando para o mundo do qual até agora estavam excluídos. Eva é uma menina. Eva é uma menina. Eva ganhou um ovo de páscoa. Eva ganhou um ovo de páscoa. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Por quem foi proclamada a independência? Foi Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I. E qual o nome da esposa de Dom Pedro I? Você sabe, Marinalva? Terezinha. Tem uma minha coisinha. Viu, Marinalva? Você deve prestar atenção. Os responsáveis pelo programa têm ainda o problema de garantir, por todos os meios, uma distribuição regular da merenda escolar. E os mesmos educadores que ensinam a ler e a escrever também sabem organizar brincadeiras. Música O que? O que? eu também quero dançar ela é um de maio 할�abella eu também quero dançar Pode serチé que erree ar na taiya da rosa eu também quero dançar ela é um de maio Fel o sábado pode ser gender minha taiya da rosa eu também quero dançar ela é um de maio fel eu também quero dançar 只是 Todos os recursos existentes são aproveitados pelo programa de emergência. Salões de reunião, clubes de bairros, cinemas, teatros, albergues noturnos, templos e oratórios de qualquer credo se transformam em escolas fora de seus expedientes. Há 20 milhões de brasileiros analfabetos. Para que este número não continue aumentando, os responsáveis pelo programa, na impossibilidade de levar os analfabetos até onde se encontram escolas, levam escolas até onde se encontram os analfabetos. E a frente pioneira alcança até os filhos das lavadeiras, erguendo galpões escola à margem das águas, onde as mulheres ficam batendo roupa de sol a sol. Numa campanha em que tudo é rigorosamente planejado, reúnem-se periodicamente os comandos para uma análise geral da situação. Os professores expõem seus problemas aos orientadores de equipe. Os pais de alunos também são convidados a dar seus palpites. 20 milhões de brasileiros analfabetos estão condenados a não participar da vida social e política da nação e a viver na penúria. E nos encontros mais importantes, o prefeito de Jauna Maranhão examina, com seus colaboradores, a marcha do programa em sua cidade. Os primeiros resultados são realmente animadores. O número dos que aprendem a ler e a escrever nos galpões escola e nas escolinhas de emergência vai aumentando vertiginosamente. E as ruas da cidade expõem suas estatísticas numa competição que empolga e incomode. Mas, a hora em que ao som dos sinos dos galpões escola da capital Potiguar, partem as crianças na revoada de regresso a seus caseres miseráveis, no pensamento dos organizadores do programa, desfila a procissão interminável de milhares e milhares de outras crianças, às quais a nação não concedeu até agora o privilégio de aprender a ler. Para milhares e milhares e milhares de outros meninos pobres do Brasil, esta caminhada de regresso ao lar significa apenas a volta de um trabalho precoce em proveito daqueles que aprenderam a ler. Se aqui nas favelas pobres, de uma capital do Nordeste com tão parcos recursos, se consegue tão grandes resultados, por que não se há de promover pelo Brasil inteiro uma mobilização geral de todos os homens responsáveis, para que a educação não continue sendo o privilégio de uma minoria? É isso que estamos fazendo em Natal, e em sua cidade. Não há por acaso analfabetos, salve um brasileiro de analfabetismo.